Olá estudantes do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Edivânia Nunes e nosso tema da aula de hoje é curadoria de informação. Você sabe o que é? É um tema bastante pertinente que faz parte do nosso dia a dia. E aí, mas antes vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Então nós aprofundamos um pouquinho os nossos conhecimentos sobre o gênero fábula, não é? E aí ficou o desafio da hora onde vocês iriam ler a fábula O Agricultor e a Serpente de Exopo e iam reescrever mudando o seu final, ou seja, criando uma nova moral para a fábula. Como sabemos, toda fábula do final traz um ensinamento moral, né? E aí está a fábula que ficou sugerida e a moral. Coloquei essa como exemplo. Do ponto de vista de um ingrato, não há boa ação que eu favoreça, nem bem feitor que eu apeteça, ok? Então você não tem que colocar necessariamente esta moral. Pode ser uma outra moral que você pode sugerir aí, tá bom? Compartilha com os seus colegas no teu grupo de WhatsApp, troquem ideias aí. E vamos à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender o conceito de curadoria e suas especificidades. Compreender a importância da curadoria a partir de fontes confiáveis, ok pessoal? Isso é muito importante, se liga nisso aí. Olha só, primeiro, você sabe que praticamos, você sabia que praticamos a curadoria de forma inconsciente? Pois é, é uma coisa que nós fazemos todos os dias de forma muito natural no nosso dia a dia. Então nós fazemos curadoria quando buscamos por uma informação na internet ou o significado de alguma palavra. Também quando selecionamos informações para um trabalho escolar. Ou seja, como vocês podem ver, curadoria é você selecionar dentre várias opções aquelas que são mais propícias para aquilo que você pretende fazer, tá certo? Então olha só, o que é curador e o que é curadoria? Curador é aquele que cuida de algo, um guardião, curador de arte. Neste caso não é somente apenas um curador que guarda, mas ele também seleciona conteúdos que vão ser expostos nessa mostra artística, quais são os quadros, qual é o tema dessa exposição de arte, por exemplo. E a curadoria é você fazer a seleção, é a organização de dados a partir de critérios ou recortes. Por exemplo, olha isso aqui como é interessante esse exemplo que eu trouxe para vocês. Observem que eu procurei no Google, busca o significado da palavra curadoria. Veja quantos exemplos e quantos significados apareceram. Mais de 492 mil. Então dentro de tantas opções, vejam aí a quantidade de resultados que apareceram. Então quando eu faço essa busca, eu vou escolher selecionar dentro dessa busca aquilo que eu considero mais importante e mais adequado para a minha pesquisa. Então essa seleção que eu faço, eu chamo de curadoria. Ok, pessoal? Então o que é curadoria da informação? O termo curadoria de informação surgiu aí no contexto das mídias digitais, né? Diversidade de ações que envolve segmentação, filtragem de conteúdo e organização de dados. O que é isso, gente? É exatamente, você tem acesso aí à internet, por exemplo, a um mundo de conhecimento. Mas nem todas essas informações você vai poder botar no seu trabalho escolar, tá certo? Então você vai selecionar dentro desta sua pesquisa, aqueles dados que você considera mais relevantes, relevantes, aqueles dados que você considera mais importantes. Quando você faz isso, você está fazendo uma curadoria, ou seja, você está selecionando aquilo que é mais importante para o seu trabalho escolar, certo? Então, para realizar uma curadoria, é importante a gente se ligar em algumas etapas. vejam aí. Primeiro é pesquisar. Quando a gente faz essa pesquisa, a gente vê dentro desta pesquisa aquilo que será mais importante para o meu trabalho. Então isso eu faço o quê? Uma filtragem. Eu estou filtrando dentro destas informações aquilo que eu julgo mais importante. Depois que eu faço essa filtragem, eu seleciono e vou editar, tá certo? Então eu vou organizar no meu texto, em uma planilha, eu vou organizar em um gráfico, eu posso organizar em um fichamento, tá certo? E depois eu vou agrupar. Depois que eu faço toda essa organização e esse agrupamento, então eu vou compartilhar e eu vou apresentar. Por quê? Por exemplo, você é solicitado para fazer um trabalho escolar. Você faça por todo esse processo da pesquisa, da filtragem de informação, da seleção, da edição, se é em cartaz, se é em PowerPoint, se é num folder, se é numa mesa redonda. Como é que eu vou apresentar isso? Como é que eu vou organizar, na verdade? E depois, como é que eu vou compartilhar isso? Com a minha turma, com os outros grupos da sala, com outras turmas, porque depende muito da dinâmica que o seu professor vai orientar para esse trabalho. Ok, pessoal? E aí chegou a hora do nosso desafio da hora, né? Das informações abaixo, algumas são verdadeiras e outras falsas. Faça uma pesquisa em ao menos duas fontes diferentes e confiáveis sobre essas informações e conclua quais as informações são verdadeiras e quais as informações são falsas. Tirem um print, tirem uma foto dessa tela aí, tá certo? Notem no caderno de vocês e veja, o aquecimento global é uma farsa. Essa informação, ela é verdadeira ou ela é falsa? A terra é plana, isso é verdadeiro ou isso é falso? Vacinas causam autismo, esta informação é verdadeira ou ela é falsa? As queimadas na Amazônia estão aumentando, esta informação, ela é verdadeira ou esta informação é falsa? O desafio é vocês pesquisarem em fontes diferentes, tá certo? Essas informações e a partir das leituras que vocês fizerem a respeito desses temas, vocês vão dizer se essa informação, ela é verdadeira ou se essa informação é falsa. Uma coisa importante, gente, pesquisem em sites confiáveis. Olha aí, tá certo? Então, por exemplo, o aquecimento global é uma farsa. Pesquisem aí ONGs que falam sobre a questão do meio ambiente, vejam aí, leiam artigos de universidades que fazem pesquisas sobre o clima, não é? Ao longo aí dos anos, dos séculos até, vocês vão encontrar dados, informações sobre isso. E aí vocês vão dizer se essa informação, ela é verdadeira ou ela é falsa, mas com base em uma pesquisa de sites confiáveis. Lembre-se que nós temos muitas fake news e muita gente que acredita em determinadas coisas porque, por exemplo, não consideram a ciência como algo que seja verdadeiro, ok? E aí, né? Hoje, na aula de hoje, nós compreendemos o conceito de curadoria, não é? Que é justamente você fazer uma seleção de conteúdos que são importantes para uma determinada atividade. Aqui estão as nossas referências. O nosso muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima aula. E aí